Twitch Prime, a skin da Neve, quem tem Twitch Prime vai poder pegar ela. Quem não tem Twitch Prime, arrume Twitch Prime. Eu não sei algum God aí? Não, não apresentou ainda. Eu acho que vai ficar pra apresentar na próxima livestream. Porque o cronograma deles foi alterado, teve um patch que demorou uma semana a mais pra sair. Só lançar a skin com Nuts, disse a FMDS. Tem previsão pra eles otimizarem isso? Não, não tem. Eu acho que nem vai conseguir otimizar. Me dê jóias, eu quero comprar um passe-douro. Jogou Apex ontem, não joguei nada, o pessoal fez um monte de desafio e eu não consegui jogar, você acredita? Eu tive que fazer os desafios. A galera ficou esperta, tipo assim, quando a live vai... Faltando duas horas pra acabar mais ou menos, eles começam a fazer desafio. Aí o que que acontece? Não tem como jogar outro jogo. Que tenso. Complicado. Boa tarde com o chão. Como consigo o Tweet Prime? Tweet Prime você tem que assinar. Quando faço quando tu é pobre. Você sabe? Eu não sei. Não, eu não sei. Parece que ela só quer um deserro. Não deserro. 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 Deserro no deserro. Um dos melhores coisas. Mas não é isso. Mas não é isso. A gente ainda vai abrir. Sim, definitivamente. Então SPL começa na próxima semana, certo? No 28. É louco. Então, estamos super animados para vocês preparados para SPL. Vocês vão poder linkar seus accounts de hi-res e Mixer. Ele está falando que semana que vem vai começar o SPL, né? Que é o campeonato aí de Smite. E as pessoas vão poder linkar as contas do Smite com as contas do Mixer. E lá você vai poder ganhar os Mixer Points. E vocês vão poder desbloquear skins exclusivas, tá? Uma delas é a do Cabra Khan. Que está sendo apresentada neste exato momento. Que demorou 50 anos para lançar essa skin. Essa skin aqui... Todo mundo sabia dessa skin aqui há 10 anos atrás. E aí ela finalmente vai ser lançada. Exatamente. Todas as promoções que nós temos acontecendo. E os streamers regular. E você ganha pontos para assistir. E esses pontos... Bem, pontos se tornem prises, garotos e garotos. E uma vez que você ganha 600 pontos, você ganha esse garoto. Mas ele não custa esses pontos, certo? Exatamente. Então... Muito como os pontos de fantasia que fizemos no ano passado. Sim. Acumulando esses pontos... Quero ver os transnatos. O transnatos. O transnatos. O transnatos. O transnatos. Então, se você acumular esses 600 pontos, você vai unlockar a skin. É legal. Skin nota 7,5. Hum... 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 A moda assalto já foi mostrado. Eu vou lançar o vídeo dele daqui a pouco lá no canal. Olha a skin da Nox, é da mesma temática da da Sila, né? Eu não sei, eu vejo tentacles no fundo. Oh, eu não gosto de tentacles. Eu não sou um grande fan das tentacles e coisas assim. Um pouco surpreso, não é? Ela tem um octopus em torno da minha frente. É legal. É como se ela é a Queen de Atlantis e ela tem um pequeno peixe em torno. Oh, é super legal. Ela está silenciando no fundo. Você pode até falar sob a água? Eu acho que sim. Eu acho que sim, certo? Eu acho que sim, certo? Mas sua cabeça ficou legal, né? Eu gostei. Eu gostei. Obviamente, ela tem que ser. É Nox. Ela gosta de escuro. É escuro no fundo do céu. É, sim. Ó, que doideira. Isso é muito legal. Então, isso vai ser... Vai ser em um peixe, certo? Sim. Ok, legal. Eu tenho certeza que a pele tem um VXG também. Oh. Você ainda está mostrando as habilidades? Você está tão rápido. Eu te amo. Ah, eu vou dar nota 10 para essa skin aí, mano. Na moral. Nota 10. Eu tenho certeza que a pele tem um VXG também. Isso é ótimo. Ah, eu vou dar nota 10 para essa skin aí, mano. Dei nota 10. Não queria falar, mas dei nota 10. A explosão da ultimate dela ficou muito legal. Já era. Dei 10 para a skin, ó. Me julguem. Tive que dar 10. Tive que dar 10. Onde eu pego a skin do Cabracan? Fala aí, Almighty. Fala aí, Almighty. Semana que vem eu vou começar SPL. Que é o campeonato. Você vai assistir as lives deles lá no Mixer. Com a conta ali em casa.